Olá pessoal, hoje é dia 23 de outubro de 2023. Estamos aqui em Madureira, caminhando aqui, fazendo prestação de contas do nosso mandato, apresentando a nossa lei, aproveitando o grupo rosa, que as mulheres têm direito a acompanhante em atendimentos médicos, tanto com consulta quanto com exames, inclusive ginecológicos. E é para isso que serve o nosso mandato, para proteger a nossa população. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho